Há 10 anos sem andar e há 6 anos com os movimentos das mãos comprometidos por causa de problemas de saúde, a dona Maria do Rosário sentiu a alegria de voltar a fazer movimentos simples do dia a dia, graças a uma ideia desenvolvida pela filha Ramone. A órtese foi uma indicação de uma professora da UFSC, que ela queria que a gente fizesse alguma adaptação para a minha mãe ter a mobilidade de comer sozinha. Aí uma das estagiárias, a Mônica, ela indicou de a gente fazer alguma coisa com velcro. Daí eu cheguei em casa analisando, fiz um projeto, aí a gente trouxe para elas verem, só que o projeto não ficou muito firme do jeito que eu queria. Cheguei em casa, montei um projeto de acordo com o que eu via que tinha uma sustentabilidade melhor. Aí uma coisa que ela poderia comer e tomar água de acordo com a mobilidade dela. Foi assim que surgiu o projeto. Daí dali eu achei um tecido impermeável, que daí para não sujar, para não molhar, para nada disso e para ela ter aquela sustentabilidade do braço. A ideia para a criação dos equipamentos, chamados de órteses funcionais, foi passada à filha Ramone pelos acadêmicos do curso de fisioterapia da UFSC. A dona Maria do Rosário é a nossa paciente aqui do estágio de geriatria, que é em parceria da UFSC com a unidade aqui do Arroio. E ela já é uma paciente que já vinha recebendo atendimento dos estagiários. E nas últimas duas semanas, a última estagiária que estava atendendo ela, então teve essa ideia de tentar ajudar por meio de uma órteses, criar uma órteses funcional para que ela conseguisse realizar as atividades de vida diária dela de maneira independente, que é a maior dificuldade que ela tinha. As órteses, na verdade, ajudam muitos tipos de pacientes, não somente os pacientes idosos. No caso da dona Maria, ela é uma paciente que tem diagnóstico clínico de artrite reumatoide, já bastante avançada, então ela tem bastante dificuldade na mobilidade, ela tem perda de força, perda da função, das articulações das duas mãos. Então as órteses podem ajudar bastante para que ela realize isso. A primeira órteses feita fez com que a dona Maria voltasse a se alimentar com a colher. Hoje, mais opções foram criadas, dando mais liberdade de movimentos a ela, algo simples que resultou em qualidade de vida. Depois que a minha filha, com ideia, a criou essas órteses para mim, que eu consigo ficar um pouco mais independente, tomar uma água, comer sozinha e escovar meus dentes, que eu tinha que esperar para eles escovar, tudo mudou. E cada vez ela está olhando mais coisas para poder, eu não caminhar, mas pelo menos que eu tenho uma independência. E eu agradeço a minha filha, que é o meu anjo da guarda para todas as horas. Como ela já não anda, então ela se sente muito mal, de não comer sozinha, de não tomar um copo de água. A gente ajuda, a gente faz de tudo por ela. Só que a sensação que eu tive foi de uma alegria, uma vitória para ela, não para mim. Pelo fato de ela conseguir ter um pouco de independência, mesmo estando em cima da cama. Com o apoio da filha Cassula e dos acadêmicos de fisioterapia, o sentimento de dona Maria do Rosário agora é traduzido em palavras de gratidão. Estão de parabéns, agradeço mesmo, porque, olha, eu não encontrei ainda tanto carinho como eu encontrei aqui. Obrigado. 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 Obrigado.